Bairro Quintino Cunha, as pessoas estavam fazendo uma confraternização ontem. Amigos reunidos, festejando, comemorando. Um jovem de aproximadamente 20 anos bebia com os amigos quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo. Os tiros acertaram ele em cheio. O rapaz não teve tempo de correr, de fugir, morreu ali mesmo. O grupo de amigos que estava reunido conseguiu correr. Você vai ver agora essa reportagem aqui no Cidade 90. O local onde o crime aconteceu é bastante amplo, aberto e com várias possibilidades de fuga. Mas não houve tempo para a vítima sequer esboçar uma tentativa de fugir. O homem que foi assassinado estava nesse barracão aqui, que é a sede de um clube de futebol. Um time amador aqui do bairro Quintino Cunha, o Matosão. Toda tarde, quando tem jogo de futebol, a equipe, o pessoal se reúne aqui para confraternizar. Hoje estava acontecendo um jogo entre o Ceará e o Santos pela Copa do Brasil e parte da torcida veio para cá. E entre essas pessoas estava um rapaz de 20 anos de idade, identificado até o momento apenas como Mateus. Ele estava aqui quando dois homens se aproximaram a pé e efetuaram disparos, todos na região da cabeça. O corpo está por trás desse veículo que não pôde sair, é um táxi, e teve que ficar aqui porque a área foi isolada. E agora tudo isso aqui pertence à cena de crime. As motivações ainda são desconhecidas. O Matheus morava numa comunidade aqui próximo, fica a menos de um quilômetro aqui do local onde nós estamos, é conhecida como Gato Morto. E aí o Matheus sempre frequentava essa região. Ele bebia com amigos aqui, a gente vê que não tem mesas, não tem cadeiras. É um local mesmo bem rústico aqui, mas é coberto e é o local onde os amigos aqui do bairro se reúnem, sobretudo a turma do futebol, o pessoal do time, se reúnem sempre aos domingos para jogar. E quando tem jogos dos times profissionais, aí eles também vêm para o local para assistir os jogos por aqui. Mas aí a estrutura toda já foi desmontada, a televisão, tudo já foi recolhido e ficou apenas o corpo desse jovem que foi surpreendido hoje à tarde pela chegada dessas duas pessoas a pé que efetuaram os disparos. Uma jovem chora bastante ali do lado, deve ser alguém da família. A gente não teve acesso porque a área de isolamento é distante, é longa e ela está bastante abalada e não quer conversar. nem com a própria polícia, ela passou detalhes importantes que possam ajudar na elucidação desse caso. Ricardo Lima para o Cidade 190.